E aí, meus amores, gravando mais um vídeo aqui para o canal, meus amores. Quem for novo já se inscreve, meus amores, e ativa o sininho para toda vida que eu postar vídeo aqui no YouTube, o YouTube enviar para vocês, tá bom, meus amores? Meus amores, hoje estou indo para uma consulta com a médica da oncologia, tá bom, meus amores? Hoje não sei se vai ser, se estou levando um exame, gente, que eu fiz para mostrar a médica, tá bom? Hoje eu não vou com meu irmão, vou de alternativa, vou com Vitória, que aqui na minha região, meus amores, eu chamo alternativo, tá bom? Bora lá comigo? Hold me close till I get up, time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left Meus amores, meus amores, eu acabei de descer, né? Estou alternativo Vou chegar hoje atrasada, que não liga E, gente, estava marcado de 9h45 Mas eu acho que vou me atrasar, que já é 10h, com certeza, né? Me atrasar, já me atrasei Porque o alternativo Ah, gente, eu me rolo todinha Alternativo Atrasou Passei muito tempo na parada, esperando E é isso aí Eu, quando venho de alternativa, eu canso bastante, gente Por esses dias eu estou sentindo bastante dores Do lado da minha cirurgia e nas minhas costas E hoje eu vou pedir até a minha médica Vou falar pra ela, vou perguntar qual exame que ela vai passar Tá bom, meus amores? Estou chegando, tá bom? Bora lá acompanhar a minha consulta de hoje, meus amores Já passei pela minha médica E agora estou aqui, gente, aguardando Eu deixei a receita ali na farmácia Pra pegar uma medicação E essa medicação eu tomo a cada 6h Que é por causa das dores Que eu sinto Então, deixei ali na recepção Da farmácia E estou aguardando, tá bom, meus amores? E também, meus amores Passei pela meta hoje da oncologia Trouxe o meu exame Uma outra mamária Graças a Deus não deu nada A meta falou Tá tudo bem Tá faltando só outro exame Que é pra quando eu vim trazer Porque é assim, gente Essa é a outra mamária É uma outra que amassa a mama Que aperta a mama Que faz apertando a mama E a outra que é a outra Aí Eu trouxe essa hoje E a outra eu vou trazer Que é a outra Sonografia Que eu confundo muito, não Não estou bem lembrada, não Na próxima próxima que eu trago E hoje também Ela já conseguiu, meus amores Agendar A próxima vacina Que vai ser dia 5 Não é, Lila? Dia 5 Eu vou tomar mais uma vacina Pela parte da manhã Pela parte da manhã Tá bom, meus amores? Vou aguardar aqui um pouquinho Aí quando ela me chama Vou pegar a medicação Tá bom, meus amores? Já daqui a pouco, tá, meus amores? Já passei pela minha médica Já peguei a minha medicação Agora estou indo pra parada Vou pegar o alternativo Meus amores Eu falei a minha médica Referentada nas costas Que eu sinto Ela passou Uma ressonância Foi, Vi? Ressonância e outro exame Ela disse que Não era normal O que a gente tinha Tá rodando nas minhas costas Ela falou até Que lá Que poderia ser Parece que foi Erno de disco Porque eu não lembro bem Mas eu acho que foi Erno de disco Que era muito estranho Eu tava sentindo muita dor E eu sinto Que nem vocês sabem Vocês veem muito Eu reclamando de dor E passou o remédio de novo Que eu tomo a cada 6 horas Para as dores Mas eu disse a ela Que só aliviava Não passava totalmente As dores E meus amores Hoje quando eu cheguei aqui no Liga Tinha Tinha uma apresentação Uma apresentação Junina Para os pacientes Oncológicos Foi muito Muito animado Os pacientes Tem pacientes que dançou Quando eu cheguei Já tava perto De acabar Teve pacientes que dançou E deu tempo Deu tempo eu filmar Um pouquinho E eu falei Eu falei com uma menina Que tava cantando Disse a ela Que tinha um canal Que ia postar no canal E ela autorizou Por isso que no final do vídeo Vocês vão ver aí O que eu gravei Tá bom? Eu não Como é o nome dela, Vitória? Roseli 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 Então eu vou deixar aqui No final do vídeo Tá bom, meus amores? Pra vocês verem A apresentação Que tava fazendo lá Pra nós pacientes Oncológicos Eu já cheguei quase no fim E não participei Porque eu tô cheia de dor Mas vocês vão ver Como foi legal Tá bom, meus amores? Já tô quase chegando na parada E engraçado Já deu tudo certo E também, gente Consegui com a minha Vacina já Pra o dia 5 E é isso aí Tá bom, meus amores? Dá beijo, Vitória Tchau Quem já for novo, meus amores Aqui no canal Se inscrevam Não esqueçam de deixar o joinha Tá bom? E ativar o sininho E se puderem também Compartilhar Tá bom, meus amores? E deixar o joinha Fiquem com Deus, meus amores E até o próximo vídeo Tchau É maravilha Tchau Tchau É maravilha O nome cego a querer tá procurando todos, 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 todos E quando vem se apaga de a cadeira, a dança toda vem meia O nome cego a querer tá procurando todos Muito obrigada, amiga! Obrigado, Rádio, Rádio e Rádio, Rádio e Rádio Obrigado, Rádio e Rádio, Rádio e Rádio Obrigada pelo chachado, os organizadores Muito obrigada, vocês são nossas Deus abençoe a todos vocês Pode chamar o chachado de vez, a Rádio e Rádio e Rádio Para a Carta da Rádio e Rádio Obrigado, até semana!